Paroê, Chú! Baroê, Chú! Laroê, Chú Maramô! Laroê, Chú eins arroso! Laroê, Chú Trancarruas! Laroê, Chillosよねz arroso! Laroê, Chou Cabeira! Laroê, Chubini! Laroê, Chuy Maramozão! Laroê, Maria Dolores! Laroê, Maria Batilha! Maroê, Maria Batilha! Seu maravô, seu maravô, me abre a lina e me fecha a rua Seu maravô, seu maravô, me abre a lina e me fecha a rua Seu maravô, seu maravô, me abre a lina e me fecha a rua Seu maravô, seu maravô, me abre a lina e me fecha a rua Lá na porteira, eu deixei meu cênis de tela Lá na porteira, eu deixei meu cênis de tela Seu maravô, seu maravô, me abre a lina e me fecha a rua Lá na porteira, eu deixei meu cênis de tela Lá na porteira, eu deixei meu cênis de tela Deixei seu maravô, tomando conta da pincela Deixei seu maravô, tomando conta da pincela Lá na porteira, eu deixo maravô, meu cênis de tela Eu vejo a noite na rua, eu vejo o dia do sol Eu vejo a noite na rua, eu vejo o dia do sol Maraço!